Lavadora Top Load vs Lavadora Front Load A Top Load é a tradicional com abertura em cima, independente do volume de roupas que você vai lavar e o nível que você vai escolher, seja o nível baixo, médio ou alto, as roupas necessariamente vão ficar submersas. Logo, o consumo de água é maior e como ela precisa encher para aí sim iniciar a lavagem, você tem um consumo de energia maior também, porque todo ciclo é mais demorado. Fora isso, quando você coloca as roupas para lavar, as roupas que vão ficar embaixo vai ter um desgaste maior por causa do peso das roupas que estão em cima. Então, sempre que você for botar as roupas para bater, coloque sempre as mais pesadas e mais resistentes embaixo e as mais leves e delicadas em cima. Já as lavadoras front load, todos esses problemas são minimizados. O principal motivo é porque as roupas nessas lavadoras, elas não precisam ser submersas, elas só precisam ser molhadas. Quanto ao desgaste, aqui é menor porque as roupas são jogadas contra o cesto. Ou seja, a lavagem além de ser mais uniforme, ela é mais igual e ela é mais delicada, mas sem deixar de ser eficiente. E por não ter o peso de uma roupa em cima da outra, o desgaste no médio e longo prazo é menor. Paralelo a tudo isso, e por não precisar encher nem deixar as roupas submersas, tanto o consumo de água como de energia é menor na lavadora frontal. E agora, as melhores lavadoras frontal para você ter em 2024. E a que eu não citar aqui é porque é ruim e não presta. Vai de Electrolux, LFE11 é uma ótima opção, ela tem uma lavagem muito higiênica, muito por causa da função Vapor Care. Ela tem um programa seda e lã para tecidos mais delicados, logo você não corre o risco de perder ou desgastar as suas roupas. Ainda na programação, ela tem um ciclo rápido de 15 minutos, o compressor é inverto, é econômico e silencioso. Se você tem algum tipo de alergia ou se você vai lavar muita roupa de bebê, vai nessa de boa. E ela custa entre R$300,00 e R$300,00. Se você está mais preocupada com a economia de água e de energia, vai na Samsung WW4000, é a mais econômica. Mas sem deixar de ser eficiente, ela tem na programação um ciclo eco-lavagem para intensificar o baixo consumo. Tem ainda mais 11 programas com destaques para o delicada, pesadas e roupas básicas, que é basicamente os programas que você vai usar no dia a dia. Ela tem a lavagem do tambor, o compressor inverte na mesma pegada, é econômica e silenciosa e ela já custa por volta dos R$300,00. Mas a LG vai lhe entregar mais a VC5 de 11 kg, tem uma programação ótima. Mas ela ainda tem um sistema IDD, que de maneira prática é um sensor que identifica o tipo de tecido e o peso. Logo, você tem uma lavagem mais completa e eficiente. Outro ponto positivo da LG é o cesto dela, que é 100% em inox. As outras, os arrastadores, são em plástico. A LG tem também o vapor, o ciclo rápido dela é mais rápido, com 14 minutos de uma carga lavada, enxaguada e centrifugada. Se você tem até 3 pessoas aí na sua casa, 11 kg, vai lhe atender bem, vai de boa na VC5. Se aí tem 4 pessoas ou mais, aí já faz mais sentido você ir na VC4 de 13 kg, que vai ter tudo isso que eu lhe falei aqui. Mas ela ainda tem a porta frontal em vidro, a VC5 é em plástico. A VC5 por volta dos R$300,00 e a VC4 entre R$300,00 e R$300,00 e R$300,00. Mas a minha recomendação oficial é a AMD AMF200, é a mais atual, você também acha ela na capacidade de 11 e de 13 kg. Tem o Steam Care, que é o vapor, a função AutoClean, que é a lavagem do cesto. O motor inverter 4 é altamente competente e silencioso. O design dela é muito agradável, a programação é completa. Ela tem ainda a função turbo, que uma vez acionado, o ciclo é 40% mais rápido. Pelo aplicativo você consegue ter acesso a mais programas de lavagem. Ela é a única que tem 2 anos de garantia em toda lavadora, enquanto as outras só tem 1 ano. E por fim, ela ainda é mais barata. A de 11 kg você encontra com facilidade, principalmente se você tiver lá no meu grupo de ofertas, os R$200,00. A de 13 kg, o voto nos R$300,00. E agora que você escolheu a sua lavadora frontal, essas são as melhores secadoras para você complementar a sua área de serviço, a sua lavanderia. E diferente da lavadora Midea, que é a minha recomendação real e oficial, a secadora, a SH-11 da Midea, é só uma boa opção. Ela tem 16 programas de secagem, o consumo dela é o menor de todas e esse é certamente o seu maior diferencial, assim como o seu preço. Ela custa em média R$200,00. Mas a Electrolux SFP12 vale entregar a mais, uma capacidade de 12 kg e ela é mais eficiente e mais potente. E tem como diferenciar um sistema de AutoSense, que mede a temperatura e a umidade da roupa. E por isso que o resultado nela é mais satisfatório. Em paralelo, ela tem também o sistema Revesse, onde o cesto altera o movimento e a rotação. Logo, o risco das suas roupas ficarem amassadas, marcadas, é muito menor. O único ponto negativo dela é o preço. Ela custa por volta dos R$3.000,00, que é caro. Se o seu orçamento estiver curto, vai na Prima Pobre, a outra Electrolux, a STH-11. Ela tem 11 kg, 1 kg a menos. Embora não tenha o sistema de AutoSense e nem a função Revesse lá do cesto, Ela tem 4 funções extras e ela tem a função de passa rápido e a função anti-rugas, que vai prevenir o amasso das roupas. Ela tem na cor branca, que custa R$2.500,00 e a inox entre R$2.700,00 e R$2.800,00. Mas secadora, a minha recomendação oficial é a Brastemp BSR-10. Ela tem 10 kg, junto com 12 programas de secagem. O diferencial dela é o ciclo, o programa certo, que basicamente funciona como um AutoSense lá da Electrolux. E se você levar em consideração a relação de qualidade na construção, a durabilidade dessa secadora, no médio e longo prazo, o preço dela aqui em média é de R$2.500,00, ela é a melhor escolha. Lá no grupo eu vou postar todas essas com os melhores preços. Tem grupos no WhatsApp, no Telegram, os links estão aí na bio. Deixa o seu like e me segue para você não comprar mais errado. Tamo junto e é só o começo. Tchau, tchau, tchau.